Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim fazer a abertura de caixa, meu último pedido, tá? Do ciclo 13, esse pedido ele deu 168 pontos, tá? Aqui está minha notinha, eu passelei ele em 3 vezes, tá? De 174 e 24. Por que que eu tô fazendo essa abertura de caixa agora? Como eu avisei aqui no canal, eu ia viajar e quando eu tava lá em viagem, minhas caixas foram chegando, porque meu irmão ficou aqui recebendo, né? Então, chegou ciclo 13, 14, chegou Boticário, chegou Avon e então eu vou estar preparando uns vídeos aí pra estar mostrando pra vocês, tá bom? Do ciclo 14 eu fiz 5 pedidos. Como eu tenho que já abrir as caixas por conta dos pedidos dos clientes, eu vou abrindo de 2 em 2, tá? Primeiro, segundo pedido, terceiro e quarto e o quinto eu vou abrir sozinho, tá bom? Porque eu tenho que abrir as caixas pra entregar outros produtos pros meus clientes, tá? Então, por isso o motivo de eu já estar trazendo aqui a abertura de caixa atrasada, tá bom? E eu tenho muita novidade pra contar pra vocês da viagem que eu fiz, muita coisa legal, enfim, aguardem os próximos vídeos, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui o plástico, vou tirar aqui logo um pouquinho com vocês, tá bom? Então, graças a Deus a viagem deu tudo certo, graças a Deus deu tudo certo, tudo nos conforme, tá? Eu nem lembro, gente, mais do que que tem nessa caixa aqui. Só sei que é o último pedido do ciclo 13 e ele deu 168 pontos. Eu tô vendo aqui porque eu marco assim, gente, ó. No final eu mostro direitinho pra vocês, tá bom? Ah, se eu não me engano aqui tem pedido de empório. É isso mesmo. Então, vamos lá. Eu comprei dois combos dessa sacola PP, tá? Peguei duas necessaires que estavam lá no empório. Essa daqui é a Urbano, de Natal de 2016, ó. Me arrependi de não ter pego mais dela, mas enfim, tá bom. Olha só, ela é bem bonitinha, ó, pra tá montando o kit. E ela também é, olha só, bem espaçosa, tá? Então, eu peguei duas. Todos os produtos aqui, se eu não me engano, é pra pronta entrega, tá? Se tiver de cliente, eu aviso pra vocês. Vou colocar a minha aqui do ladinho também. Comprei dois combos de sacola P, tá? Que agora tá o circo 15 e já tá as novas, né? Por sinal, são muito lindas elas. Olha só. Peguei duas M. Aqui veio a amostra do Luna Ruby. Se eu não me engano, eu comprei um pra mim, pra mim tá experimentando, tá ligando pra mim os clientes, tá? Peguei dois. Peguei cinco caixas de sabonete do humor da minha vida, que tava no empolho também, tava com preço bem legal, então eu peguei cinco. Aqui tem três, ó, três. Quatro, cinco, tá? Pra tá fazendo o kit, vai ficar show de bola. Peguei um combo de sabonete sol, tá? Unitário, tá com entrega. Peguei mais dois hidratantes, que ele tava como o último ciclo de venda, que é o de avelã e cassis. Esse hidratante é muito cheiroso, eu gostei muito do cheirinho dele, tá? Peguei mais um, olha só como eu vou amassar. Peguei pra pronta entrega, mas dá um jeitinho. Ecos maracujá, ô, Ecos castanha, perdão, gente. Tá, ó, peguei pra pronta entrega. Peguei um combo que tava bem legal, que minha líder mandou cinco colônia, mamãe bebê, ó. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Peguei três, opa, peraí. Peguei do, aquele combozinho que você poderia escolher, né? Do ciclo 13 que tava lá. Você poderia tá pegando o creme pras mãos e pros pés. O que é que eu fiz? Como eu já tinha dois aqui pras mãos, eu peguei só mais um. E peguei três, dois pros pés, tá? Um pra mão e dois pros pés, tá? Pra pronta entrega. Aqui está o Luna Rubi. Esse é meu, tá? Esse é pra mim usar. Aqui veio a revista de Natal do ciclo 16, tá bom? Eu não sei, gente, se eu vou pegar o kit de Natal. Eu tô aproveitando muito o empório. Como é data comemorativa, eu já posso tá pegando em quantidade legal do empório pra mim tá montando o kit no Natal, né? Então, vou ver essa possibilidade aí. Olha, peguei cinco caixas de sabonete do Humora 2, tá? Pra tá fazendo o kit também vai tá maravilhoso. Peguei cinco, ó. E eu peguei os esmaltes. Eu peguei dois esmaltes, deixa eu ver esse daqui, algodão, tá? Peguei dois. Tudo é pra pronta entrega. Peguei dois praia. Peguei três bases fortalecedoras. Um é pra mim, porque eu tirei as unhas do portiço e tá até descascando, porque eu cheguei de viagem. Eu vim fazer faxina na loja, porque tava muito sujo. Então, precisei fazer faxina e acabou descascando o esmaltes. Vocês podem ver, ó. Essa é minha unha mesmo e tá crescendo, tá? O outro lado o carro não cresce, mas eu vou tá usando essa base pra ver se ajuda, tá bom? E eu também uso a base com alho, eu coloco. Então, tá crescendo um pouquinho pra ver o que vai dar, tá? Então, eu peguei três da base fortalecedora. E peguei dois esmaltes castanhas, tá? E o que eu queria mostrar pra vocês é a questão dos pedidos. Pra eles saberem a pontuação que eu fiz no ciclo, a quantidade de pedido e o investimento, tá? Então, eu anotei aqui, ó, primeiro pedido, tá? A quantidade de ponto, segundo pedido, a quantidade de ponto e o valor do parcelamento também, ó. Aí, o terceiro pedido, que foi esse que chegou. Aí, eu coloco o total de pontos e o total do investimento do ciclo. Isso é muito bom a gente tá anotando, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Não se esqueça do seu like. Você que tá chegando por aqui agora, se inscreva e ative o sininho pra tá chegando notificações dos novos vídeos, tá bom? E aguardem as aberturas de caixa da Natura dos Tricos 14. Um beijo, tchau!